De quem nem no pé, hoje eu vou ter que dançar essa No baile da má festa, tem as mães começadas Quando o DJ toca a mim, ninguém fica parado É difícil, concentra, vendo você jogar Vejo muita coisa no seu olhar Seu silêncio soa como uma armadilha Vou, vou, vou sair pro baile, hoje eu quero te notar Tra-tra-tragado de Nike, você vai me encontrar Não importa o que você faz É um conflito de almas e não vai dar pra evitar Mesmo estando em outra vida, vai querer voltar Não vai se esquecer no São José, só tem as máscaras De quem nem no pé, hoje eu vou ter que dançar essa No baile da máfia, só tem as mães cobiçadas Quando o DJ toca a mim, ninguém fica parado É difícil, concentra, vendo você jogar Sinto calor quando você chega perto, que ilusão, que brisa, que parada Doida, mas eu tô esperto, já resisti Encanto dos sete mares e não é dessa vez que vou parar no seu abate Mente conectada, um cheiro de maldade Eu fico até sem, aparece que é fim de tarde Como o sol e a lua, impossível se tocar Parece que nessa noite só vamos se olhar Ele sabe que você tá aqui, que você lembra de mim Que meu cheiro ficou em você no último baile Que perigo brincar com nostalgia Já chego bem perto pra você cair em uma armadilha Meu bem, não adianta negar Se um dos dois buscar no mesmo quanto vai rolar Uma pena que essa noite tenha um final Não sabe, na próxima não vamos se esbarrar De quem vem no pé, hoje eu vou ter que dançar essa No baile da mafia só tem as mães cobiçadas Quando o DJ toca nem ninguém fica parado É difícil, concentra, vendo você jogar De quem vem no pé, hoje eu vou ter que dançar essa No baile da mafia só tem as mães cobiçadas Quando o DJ toca nem ninguém fica parado É difícil, concentra, vendo você jogar De quem vem no pé, hoje eu vou ter que dançar essa No baile da mafia só tem as mães cobiçadas Quando o DJ toca nem ninguém fica parado É difícil, concentra, vendo você jogar No baile da mafia só tem as mães cobiçadas Seja no braile da mafia só tem as mães cobiçadas